Tentaremos dar o melhor da gente, dependendo sempre da tecnologia, como se diz. Agora, é o seguinte, o assunto que nós vamos tratar hoje é o assunto opções binárias e forex. Esse assunto, qualquer pessoa mediana sabe que em uma hora de palestra seria praticamente impossível esgotar e exaurir esse assunto. Então, como se diz, nós iremos, obviamente, tratar aqui os principais tópicos e abordar o que nós acharmos que seja mais importante, partindo do pressuposto que todo mundo, mas pelo menos uma boa parte das pessoas que devam estar nos assistindo, estejam em uma estaca zero, vamos dizer assim, estão iniciando agora, então a gente tem que sempre partir do pressuposto que tem gente que está na estaca zero, no nível 1 mesmo do assunto. Eu irei destacar inicialmente as diferenças entre um mercado e outro, né? Sei que é o mercado de forex, mercado de opções binárias. Bom, inicialmente, o forex é mais complexo, né? Forex é o mercado de divisas, é o mercado multitrilionário, eu acredito que hoje ele deva estar movimentando na casa de 5 trilhões de dólares ao dia, e o trader que se propõe a trabalhar com o forex, ele tem que ter muito mais estudos de análise técnica, tem que conhecer pontos de stop, existe um monte de detalhes, por exemplo, stop loss, stop gain, que são pontos que você traça no gráfico, por exemplo, se você tem um determinado par de moedas, euro, dólar, numa tendência ascendente, então no forex você compra aquela subida, você tem que colocar abaixo do ponto de compra, uma linha, um ponto ali, você tem que botar isso e colocá-la na plataforma, que é o stop loss, que é um ponto de segurança para você, se por acaso aquele mercado deixar de subir e vier a cair, você sai da posição daquele ponto chamado stop loss. E o stop gain é a sua meta de lucro, quer dizer assim, você traça para você mesmo, dependendo do seu perfil, uma meta, digamos, de 5% de lucro. Você coloca lá, você pode botar isso também lá no MetaTrader, colocar lá e marcar, que quando o ativo chegar naquele ponto, você sai do mercado com o lucro, com a sua meta de 5%. Então, estou dando exemplos bem superficiais para vocês entenderem o nível de complexidade que existe dentro do forex. Sem falar que existem possibilidades de alavancagem, existem uma série de detalhes, detalhes específicos e particulares do forex, que você tem que estudar para se tornar um bom trader de forex. Eu diria, numa escala de 0 a 10, que o cara, para ser um bom trader de forex, ele teria que estar no nível 9. E, numa escala de 0 a 10, a pessoa, para ser um bom trader de opções binárias, ele, estando no nível 7 de conhecimento, ele já consegue superar muito, 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 muitos traders de forex que existem por aí. O que significa isso? Que opções binárias é um ativo bem mais simples para se poder operar. No que se refere a as corretoras, existem corretoras que te dão a possibilidade de você trabalhar com forex e com opções binárias em plataformas separadas. Não é o caso de nós discutirmos isso aqui agora, mas é simplesmente mostrar as diferenças, nesse tópico inicial, entre um ativo e o outro ativo. No que se refere a opções binárias, já de cara, eu já falei para vocês, é um ativo, é um instrumento financeiro muito mais simples no que diz respeito à operação em si. Para opções binárias, você não tem que se preocupar com ponto de stop, ponto de entrada e ponto de saída. Você pode simplesmente estudar a análise técnica e saber o seu ponto de entrada, porque o ponto de saída já é automático mesmo, você já sabe qual é que vai ser. Então, você não tem que se preocupar com o seu ponto de saída, você não tem que se preocupar em colocar stop, você não tem preocupação com a alavancagem. Existe uma simplicidade muito grande dentro das opções binárias, que nós não vemos, pelo menos até o momento, em instrumento financeiro nenhum. O trader deve somente se preocupar com a entrada correta, como praticar uma ótima gestão de capital e, principalmente, ser um trader disciplinado, não ganancioso e também não medroso. Então, isso aí, mais para frente vocês vão ver que eu falo a respeito de uma filosofia chamada 3Ns. Eu acredito que esteja no próximo slide, que é esse aqui, mas é uma filosofia que serve para ambos os mercados, para os dois mercados. Então, o que é aplicar a filosofia dos 3Ns no mercado financeiro? Primeiro, você tem que ter dinheiro para investir e nutrir a conta. O que é nutrir a conta? Nutrir a conta é o seguinte, digamos que você tenha aí 500 dólares, você faz o seu depósito inicial, esse é o primeiro N, entendeu? Esse é o N, por quê? Money, por isso que chama-se 3Ns. Então, esse é o primeiro N. Você tem o seu 500 dólares, mas você precisa nutrir a conta. Você é um investidor que quer que o seu capital cresça. Então, é óbvio que o pensamento análogo a outras formas de se investir é você colocar todo mês um pouquinho de dinheiro naquele instrumento financeiro. Como nós estamos falando aqui de fólics ou opções binárias, nós estamos caminhando agora mais para opções binárias, é você abrir a sua conta de opções binárias e todo mês você colocar lá um pouquinho de dinheiro para você nutrir a sua conta e, logicamente, utilizando os outros 2Ns que vêm em seguida, você fazer o seu capital crescer. Então, essa filosofia é indispensável. Se você não tem isso aí na sua alma, se isso não está incrustado em você, não adianta você falar que você vai ter sucesso, você pensar que vai ter sucesso como trader de opções binárias ou de fólics, sei lá o que for, porque não vai ter. Isso aqui é uma filosofia devida para um trader que quer se tornar um trader de sucesso a médio e longo prazo. Adão, se por acaso você estiver anotando algum problema com tela ou som, você me fala no Skype, por favor, tá bom? Bom, o segundo N, que é o método, o método em inglês, eu acho que é assim que se escreve, é você ter uma estratégia, você ter um método testado à exaustão. O que é isso? Eu já mostrei em uma outra aula, você dentro do MetaTrader, é você pegar uma metodologia dentro da análise técnica com indicadores apropriados e você testar a exaustão, é você fazer um teste, você voltar ela no passado, utilizando sempre aqueles mesmos parâmetros que você plotou, que você estudou e analisou, criou ou copiou, o que seja, mas você tem que testar isto olhando para trás, para ver qual é o grau de acertabilidade daquele método, mas você tem que ter um método. Se você não tiver um método, você entrar no mercado sem um método, seja para opções bilárias, seja para Forex, você vai entrar, é como se você se jogasse no meio de um monte de tubarões, você não duende um dia. Então, esse é o segundo M. O primeiro M é dinheiro, você tem que ter dinheiro para investir e nutrir na sua conta. O segundo M é o método, isso tanto para fora quanto para opções bilárias, é a filosofia, você não pode abrir mão disso. E o terceiro método, que eu diria que é o que traz 90% do sucesso dos traders, é o responsável por 90% do sucesso dos traders, é a mente, é o mindset. Você tem o mindset de trader. Mindset de trader não é mindset de apostador, nem de qualquer outra coisa. O mindset de trader, a mente preparada, a mente programada, é a mente que sabe trabalhar a gestão do capital, versus o risco. Então, capital e risco. Capital contra risco. O que isso quer dizer? Por exemplo, no Forex, dentro do Forex, olhando para o Forex, você vai colocar o seu stop em um determinado nível, nível 1. Mas, isto só se você estiver vendo a possibilidade de que o seu lucro seja, no mínimo, três vezes aquele nível de stop. Então, três por um. Capital versus risco. Isso, são as gestões. Você tem que saber fazer isto. Em opções binárias, eu utilizo uma outra metodologia. O que eu faço? Eu pego de 2% a 3% da minha conta, do que eu tenho lá de saldo, para cada operação que eu faço. Então, eu não utilizo o store, mas eu utilizo a gestão de capital também em opções binárias. E o outro detalhe, o outro detalhe dentro deste M, que é o mind, o mais importante, é a disciplina. Um trader disciplinado é aquele trader que, se ele perde uma operação, ele não fica maluco. sabe? Ele não fica maluco querendo recuperar aquela perda imediatamente. Ele acalma, respira fundo, senta. Se ele olhar para o mercado, isso eu acho, depois de uma experiência, e perceber que o mercado, a maré não está para peixe, a melhor coisa que tem a fazer é ter disciplina para desligar o computador e sair. Entendeu? Da mesma forma, se o trader, se o trader ganhou, ganhou uma operação, aí ele enche o peito, se encha todo, como se fosse um sapo boi. Todos os meus, eu sou o Bel, eu sou o Bombonzé, eu sou o Gusto Zé, eu sou o melhor do mundo, e pá, entre outras, sem pensar, sem analisar, sem colocar o método em funcionamento, o método que ele já tem, ele esquece até que tem o método nessa hora que ele ganhou, porque a adrenalina é tão forte, mexe com a mente dele, ele, dia de regra, às vezes ele pensa assim, bom, se naquela eu ganhei 10, eu entrei com 10 e ganhei, por que nessa aqui eu já não entro com 30? E vai lá e enfia 30 logo, seja lá dólar, real, só lá o que for, entendeu? Não faz a gestão, esquece até a gestão do capital, se tornei um trader indisciplinado pelo ganho, a ganância tomou conta dele, entrou dentro dele, destruiu a mente dele naquele momento, e isso vai fazer com que uma semana depois ele esteja chorando, entendeu? E mordendo, e lambendo as feridas como um cachorro que tomou um pau na briga, né? Então, esses três M's, seja para fólics, seja para opções binárias, né? Eles têm que estar incutidos na tua cabeça, isso tem que estar gravado dentro da tua cabeça, para o resto da sua vida, se você quiser ser um trader. Agora, se você quiser ser apostador, esquece tudo que eu falei, entendeu? Agora, se você quiser trabalhar e ser um profissional, esta filosofia dos três M's, que não é minha, isso eu aprendi com o Alexander Helder, que tem lá nos Estados Unidos, tá? No Camp Trader, que nós fizemos lá, isso aí, depois ele veio a colocar isso nos livros dele, mas esta filosofia funciona muito bem, né? Então, recapitulando, dinheiro, método e mente, 90% do responsável pelo sucesso de um trader é o terceiro M, 10% é a análise técnica, é o dinheiro, bom, sem dinheiro não vai ter feito o mesmo, 10% é o restante, né? Então, continuando, prosseguindo, né? Aí, depois de conhecido esses três M's, que é a filosofia do trader, né? Nós temos os cuidados a serem tomados com a escolha de uma corretora. Por exemplo, a corretora, você tem que olhar, isso aí você tem que olhar no site da corretora, a primeira coisa que você vai ver, né? É o, isso aqui, por exemplo, a corretora é regular, você enxerga o símbolo da regulação da corretora, do órgão que regula a corretora ali, né? Via de regra, a corretora tem uma matrícula, um número que está lá no rodapé do site dela, entendeu? Esse aqui é o site da, a entrada do site da bobina, logo de cá nós vemos que é uma corretora regulada na União Europeia, entendeu? Então, esse é o primeiro passo, a corretora é regulada, ou está em processo de regulação, né? Se ela está em processo de regulação, se o processo não está se arrastando lentamente, significa que ela tem boas intenções, né? Nenhuma corretora que tenha a intenção de vir amanhã ou depois roubar o seu dinheiro, ficar com o seu dinheiro, te dar golpes, se tornar um escã no mercado, nenhuma corretora dessa vai querer abrir um processo de regulação, ela vai querer tocar o pobre que venha, entendeu? Ela não vai querer perder tempo com o processo de regulação, porque as pessoas que criaram essa pseudo-corretora, que na realidade é, para mim, que sou profissional, eu não vejo isso como corretora, eu vejo isso como uma fraude, né? Se essa corretora pretende amanhã ou depois aplicar o golpe, ela não vai perder tempo com nada disso de regulação, não, ela vai criar ali uma plataforma fraudulenta, manipulada e vai te ferrar, vai tomar o seu dinheiro e vai te quebrar e quebrar meio nudo. Quando ela vier à tona a sujeira dela, ela não tomou dinheiro de muita gente, né? Outra coisa, você tem que observar se existem muitas reclamações sobre esta corretora, nos principais fóruns e um dos fóruns com maior credibilidade, por exemplo, é o Forex PC-EARN, FPA, Forex PC-EARN. Esse fórum é um fórum que, além das reclamações, você pode fazer pesquisa e outra, ele toma uma atitude investigativa quando ele recebe uma denúncia com fundamentos, né? Por que que eu falo denúncia? com fundamentos? Por que existem pessoas sem escrúpulos e outras corretoras também que tem pessoas sem escrúpulos que lançam no mercado boatos, boatos da concorrência falando mal, difamando determinada corretora e simplesmente a internet é viral, se esparrama como se fosse vamos dizer assim, trigo ao vento, farinha de trigo ao vento, então, você imagina o que isso pode fazer para uma empresa às vezes séria, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com boatos. Bom, você tem que conhecer todas as políticas da corretora, né? Isso está lá no rodapé dos sites da corretora, inclusive as políticas de bônus, né? Você vai ter que explorar o site da corretora link por link antes de investir o dinheiro. Entra lá, tudo que você puder ver e você conseguir ver, veja, entra o site, principalmente da Blue Binary, que é a corretora que está promovendo esse webinário, eles têm um chat muito ativo, né? É óbvio que tem um horário de operação para esse chat. Você colocar lá sua dúvida, se o atendente estiver dentro do horário do expediente dele ali, ele te atende na hora, senão você deixa a tua dúvida que será respondida. Mas é um site, quando você entra, a primeira coisa que abre com um sinalzinho sonoro é o chat. Então, para você tirar suas dúvidas sobre a corretora. Isso que eu estou falando sobre corretoras serve para corretoras de opções binárias e serve para corretoras de fórex. Não pensem vocês que existem só corretoras de fórex boazinhas. Existem muito, muito bandido nesse meio. Entendeu? Existe muito bandido nesse meio. Tanto falando de fórex, quanto falando de opções binárias. Então, esses cuidados a serem tomados é com relação aos dois instrumentos financeiros sobre os quais eu me propus a falar. Tá bom? É claro que eu já tinha mostrado essa imagem antes. Eu não poderia deixar de dar exemplo de uma corretora de qualidade como a Google Binary. Não é porque ela está aqui a promover esse webinário que eu estou falando isso. A gente vê aí embaixo uma barrinha azul. Aqui embaixo. Vou passar o mouse para você ver. Aqui embaixo. é exatamente o chat que eu falo para vocês. Quando você entra no site da corretora ele dá o sonoro e a atendente da Google Binary já te pergunta se você precisa de ajuda. É um site que você pode traduzir ele para a sua língua portuguesa no caso e assim por diante. Você tem que pegar entrar no site seja na Google Binary seja de qualquer forro mesmo na Google Binary se você tiver dúvida entra e investigue link por link olha link por link para você saber o que é que tem a corretora. Depois que você fizer o seu cadastro fizer o seu depósito você vai poder ter acesso a mais ferramentas a mais novidades coisas boas dentro do site que uma pessoa que não tem o cadastro não tem o depósito não consegue esse acesso. Então é importante isso o cadastro e o depósito para você todas as corretoras fazem isso para você ter acesso a melhores ferramentas a coisas mais interessantes dentro do site dentro da plataforma que na realidade é uma plataforma de operações. Beleza? Então vamos ao próximo assunto que é o seguinte nós tanto no Forex como em opções binárias nós encontramos fraudes que incluem pessoas desonestas que te prometem lucros rápidos ensinando fórmula mágica indicadores super poderosos que dizem poder te fazer rico da noite para o dia ou mesmo não tendo base técnica nem para operar para si às vezes a pessoa nem sabe do que está falando é muito fácil você postar qualquer coisa no YouTube só para vamos digamos assim eu já estou nisso aqui há muitos anos entendeu? eu sou não estou sendo como se diz prepotente não mas eu estou nisso aqui no mercado financeiro há mais de 30 anos não opções binárias há mais de 30 anos porque naquela época não tinha mas em Forex há muito mais de 10 anos mil opções binárias verão daí os 6 anos entendeu? então eu conheço praticamente tudo quase tudo e quase todos os que estão aí no mercado tem um fato interessante que aconteceu comigo há um tempo atrás no meu site Escola Trader a pessoa chama-se Felipe o nome eu não vou falar o nome alemão ele entrou no site cadastrou teve acesso a área de membros que é onde estão as nossas estratégias e bom começaram a surgir dúvidas para ele eu falei para ele tudo bem Felipe manda para mim o que é que você passa a dúvida manda um print ele falou não vou fazer melhor vou te mandar um vídeo e mandou dois vídeos eu tenho os vídeos dele guardados e das operações que ele fazia onde estavam as dúvidas ele mandou os vídeos e eu obviamente corrigi aqueles vídeos e o que precisava ser corrigido e mandei para ele isso faz coisa faz dois anos isso e depois de um tempo por que eu estou falando isso aí porque faz parte dos cuidados que você que é iniciante que está entrando agora tem que estar atento depois de um determinado tempo esse monstro esse Felipe postou no meu facebook que eu tenho a página do facebook que chama-se escola trader também se você entrar lá você vai o facebook escola trader a página do off-staffer é o meu meu perfil ele entrou e ele utilizando uma das nossas estratégias que está na área de membros ele mostrou fez questão ele entrou e ele postou não foi eu que coloquei nada ele foi lá e escreveu o nome dele e postou que ele havia feito 100% de acertos utilizando uma estratégia minha e todo orgulhoso fiz tantas operações acertei todas dentro de um determinado período tive 100% de acertos óbvio beleza legal postou está lá no facebook e passou um tempo eu peguei aquilo falei com ele olha vou utilizar o seu 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 post aqui como estudo de caso para outras pessoas para motivar outras pessoas e tal bom gente não durou acho que 6 meses talvez um dia ele me mandou um e-mail mal educado dizendo que era para eu tirar aquele post de lá porque eu estava utilizando aquilo para me promover eu falei bom eu não tenho que tirar nada porque eu não escrevi nada o facebook está aberto está lá e você colocou e eu não vou tirar entendeu mas enfim das contas eu acabei acabei apagando acabei tirando logicamente o que identificava ele para evitar problemas para vamos dizer assim pagar para não brigar eu gosto de pagar para não brigar a verdade é essa mesmo eu estando certo e resultado hoje hoje que eu digo agora atualmente essa mesma pessoa que há menos de um ano e meio estava ali implorando para que eu ajudasse ele com os vídeos hoje hoje tem um canal no youtube dizendo-se passando querendo passar conhecimento ensinamento para as pessoas que estão chegando o que é isso se não é uma coisa perigosa entendeu o que pode ser isso se não é uma coisa perigosa não é uma pessoa que há menos de um ano e meio dois anos estava lá implorando rastejando para que eu ajudasse eu ajudei todo mundo que precisa mesmo se precisar é só me procurar depois de um pouco de tempo tornou-se prepotente já arrogante e pior do que isso se achando o poderoso para poder postar fazer vídeos fazer algo que ser para atrair pessoas para algum link que ele patrocina sei lá eu dentro do do youtube então é isso aí essa dica é para fora que seja para opções binárias isso existe nos dois mercados são os novatos que tem uma boa fala criam sites canais nas redes sociais etc mas não possuem pelo menos 10 anos de mercado você tem que ter pelo menos 10 anos de mercado com a cara colada nos gráficos para você falar que você já aprendeu pelo menos a perder entendeu você tem que pelo menos aprender quando você aprender a perder você começa começa a ser um trader entendeu começa a ser um trader quando você aprender a ganhar aí você pode dizer que você tem alguma coisa para passar para alguém para ensinar se você não tiver pelo menos 10 anos de cara colada nos gráficos ali ó esquece entendeu não vai querer passar conteúdo que você não tem subsídio suficiente para depois corresponder aquilo que você disse se você for uma pessoa se você vier de procurar você não vai poder dar suporte então eu estou falando isso para todos né e você iniciante tome cuidado com isso né porque essas pessoas ficam se intitulando coachings trader entre outros títulos mas iniciaram sobregaram esse negócio já se utilizando de má fé tem gente que copiou material do meu canal que eu tenho mais de 220 vídeos no meu canal do youtube que é a escola trader também tem várias pessoas tem bandidos lá da Rússia entendeu que copiam os meus vídeos e colocam o link lá que eles estão patrocinando para que a pessoa sem aviso entre através daquele link porque estão utilizando o que? o meu material sem breve autorização isso a gente nunca vai ficar a gente nunca vai ficar livre dessa praga que é a pirataria isso é uma praga né então essas pessoas falam mal dos outros são profissionais de verdade aí na hora que o iniciante precisa do verdadeiro suporte o cara some você não sabe não consegue falar com ele a maioria deles passaram pela escola trader mal aprenderam o conceito de tendência já saíram postando vídeos enganando aos outros também iniciantes então no momento se eu fosse citar o nome de todos aqui e eu tenho como provar isso que eu tenho os e-mails né ficaria até feio pra mim no meu caso porque eu não gosto de fazer isso né então isso é um cuidado que você tem que ter dentro do mercado de forex de opções binárias procurar corretoras sérias e profissionais sérios pra você ter a sua vamos dizer ter sucesso bom olhando agora pras opções binárias qual é a vantagem de se operar com opções binárias eu diria quer dizer digo que as únicas vantagens já muito significativas são a possibilidade de se obter racionalmente um lucro maior em percentuais e a simplicidade operacional isso é olhando pra o forex e opções binárias então eu vejo essa vantagem você consegue sim obter percentuais de lucros maiores em opções binárias e ela é realmente mais simples de se operar como já disse no início do que o forex opções binárias ou é cal ou é put então você tem que conhecer aí volta pra você tem que conhecer tendência tem que conhecer suporte resistência tem que conhecer canais tem que conhecer rompimento de suporte rompimento de resistência rompimento de canais entendeu pra você alguns conceitos básicos de análise técnica você tem que ter bem sedimentado pra você começar a ter vamos dizer assim probabilidades positivas dentro do mercado de opções binárias mas basicamente é cal ou é put beleza como se obter segurança nas operações primeiro não devemos confundir segurança com garantia a única garantia que temos é a da perda inclusive pro maior trader do mundo pode ser o maior trader do mundo ele perde eu perco e ele perde agora o grande o grande pulo do gato aí eu não sei se vocês sabem porque que se fala pulo do gato por que que se utiliza esse termo existe uma história que entre a onça e o gato a onça um dia chegou e via o gato pular pra lá e pra cá pra lá e pra cá e doida pra comer o gato só que ela não pulava como o gato e um dia ela pegou e chamou o gato e falou amigo gato puxa vida eu sou nós somos também uma espécie felinos eu sou um pouquinho maior do que você e tal eu queria que você me ensinasse a dar saltos e tal e o gato muito esperto meio ressabiado falou não tudo bem posso ensinar e tal e foi lá e ensinou ela a pular tudo e muita gente só não ensinou ela a pular pra trás ele não era besta aí ficando lá um belo dia o gato tá ali e a onça veio bem mansinho e tal e pulou quando ela pulou catou foi pedra e poeira e o gato lá longe aí ela olhou pro gato e falou ah gato miserável você não me ensinou a pular pra trás o gato falou é lógico eu não sou besta entendeu então por isso que muitas vezes a gente fala esse termo é o pulo do gato e quem sabe por que o pulo do gato então tá aí uma historieta pra ilustrar pra vocês o por que o pulo do gato então falando do pulo do gato aqui é saber lidar com a perda e também com os ganhos isso é que te trará amadurecimento e segurança nas operações saber lidar com a perda e saber lidar com o ganho lembra lá atrás dos três N's da filosofia dos três N's saber lidar com esses dois fatores perda e ganho perda e ganho está muito ligado ao emocional entendeu e a disciplina é isso que vai te dar segurança nas operações tá tô falando nas operações a partir do momento que você já escolheu uma boa corretora que você não caiu na lábia de um salafário qualquer que você tem realmente os pés no chão você tá ali com o seu capital aí você tem que ter segurança nas operações então o pulo do gato é isso aí saber lidar com a perda e também com os ganhos isso é que te trará amadurecimento mental o mindset de um trader que vai te trazer segurança nas operações entendeu você hoje essa pessoa que eu vou citar agora o exemplo não vou falar o nome mas eu quase caí da cadeira era quando ele me mandou um e-mail hoje né e eu dei lógico eu passo a mão como eles passaram a mão quando eu preciso dar uma raspada também eu dou uma raspada saber lidar com perda e ganho que vai te trazer amadurecimento você não precisa fazer um montão de operações quando você começa a ganhar você sai fazendo uma parada hoje falando dessa pessoa eu tô te falando que eu quase caí da cadeira ele me mandou um e-mail pedindo pra eu analisar o dia de operações dele e agora pasmem ele falou pra mim que ele fez 40 operações hoje entendeu eu quase quase que a minha cadeira saiu voando comigo entendeu eu só respondi ele pediu pra eu analisar eu só respondi pra ele o seguinte eu acho que você está exagerando eu acho que foi isso que eu respondi um termo mais ou menos assim né então veja bem isso quando você começa a ganhar peraí né gente peraí peraí tudo que sobe desce então você tem que saber lidar com os ganhos também entendeu saber lidar com a perda saber lidar com os ganhos a partir do momento que você souber lidar com esses dois elementos você vai estar amadurecido mentalmente você não vai fazer 40 operações no dia pelo amor de Deus entendeu isso aí é coisa que pra você fazer em 15 dias às vezes até em um mês dependendo do seu nível de conhecimento de andamento dentro das opções binárias né então isso vai fazer você se sentir seguro dentro das suas operações seja opções binárias e seja forex bom o que eu tinha que falar pra vocês sobre opções binárias e forex era este o recado que foi previamente planejado eu poderia passar a noite aqui falando pra vocês conversando com vocês eu iria entrar em detalhes de operações de forex iria entrar em detalhes de operações de opções binárias do outro lado ia começar a estrinchar uma atrás da outra pra vocês perceberem a diferença mas é o que eu disse numa hora uma hora ou pouco a gente não consegue fazer isso já cheio já pedi desculpa e eu peço novamente desculpa pra vocês que nós tivemos esse atraso por causa da conexão foi um atraso técnico que a nossa ferramenta não conectava de jeito nenhum depois até que enfim deu certo eu também fico traumatizado com isso vocês pensam que não isso também me deixa nervoso mas eu procuro me controlar ao máximo pra poder não comprometer o conteúdo que eu quero passar pra vocês que é o melhor possível tá então é o seguinte agora eu tenho duas surpresas né é o que que é o que que é isso aqui bens do webinário a corretora que patrocinou esse webinário é a Bull Binary se você entrar agora no escolatrader.net você vai ver o banner da Bull Binary do lado direito do blog www.escolatrader.net né lá você vai se cadastrar e vai fazer o depósito a corretora vai te dar esse bônus aqui o que que é você é mais uma oportunidade que eles chamam então por exemplo se você depositou de 100 a 249 dólares o bônus da corretora é o seguinte você perdeu uma operação você pode fazer mais uma operação desde que essa operação seja de 10 dólares 10 dólares ou mais ou menos não sei tem que ver tem que ver com a com o suporte da corretora que esse detalhe aqui gostou muito bem para informar mas está aqui tá bom você depois de depositar como solicitar o bônus da corretora depois de depositar envia um e-mail para suporte arroba bullbinary.com com o assunto do webinar double one more chance né e peça para eles pode falar em português ou em inglês ou entra lá no google translator no tradutor do google lá e coloca lá e pede patrocínio traduzir para inglês copia e cola mas entra no suporte da bullbinary e verifique essa promoção exclusiva dos participantes do webinar entendeu para os participantes do webinar mas eu não quis deixar por menos eu também vou fornecer o meu ou o bônus meu que é por tempo indeterminado o bônus da corretora você se informa na corretora e pergunta para eles por quanto tempo é isso aqui eu não sei quanto tempo dura essa promoção pode ser só hoje entendeu pode ser só hoje pode ser só até amanhã então você entra e pergunta o bônus do escola trader é por tempo indeterminado por enquanto que eu acesso irrestrito a minha área de membros no site escolatrader.com através do blog escolatrader.net que é através do blog escolatrader.net que você tem acesso ao a área de membros lá do escolatrader.com aos que depositarem acima de 200 dólares ou 200 euros ou 200 libras britânicas inclusive inclusive quer dizer 200 dólares vale é 200 e 200 mil para cima entendeu o bônus será concedido somente após exaustiva comprovação e confirmação pela corretora dos dados do cadastrado e depósito e aqui está um convite eu vou mostrar ver se eu consigo mostrar para vocês a minha área de membros só quero ver se eu consigo dar uma passada rapidinho essa aqui é a minha área de membros só para vocês verem as estratégias que eu tenho aqui técnicas de operação expirando em 60 segundos e canais de alta volatilidade operando com suporte e resistência a realidade do loop opções binárias vai por aí abaixo vai por aí abaixo e são todos vídeos de estratégia todos vídeos de estratégia alguns já estão com material a complementar que o material é escrito e outros estão com o material sendo trabalhado essa é a minha área de membros para as pessoas que estiverem que se cadastraram e fizerem e cumprirem esses requisitos acima e a corretora me confirmar isso aqui é por tempo indeterminado pode ser hoje pode ser amanhã mas um quanto antes melhor porque eu estou prestes a fazer uma mudança radical nesse acesso à área restrita e bom o meu recado é esse os bônus estão aí é só pegar e depositar e cadastrar e depositar e desfrutar porque com essa o bônus da corretora o meu bônus que é essa tremenda área de membros cheia de estratégias sua estratégia você vai ficar maluco de tantas estratégias que você vai ver entendeu e mais o meu suporte pessoal você vai conseguir decolar entendeu então eu vou abrir espaço agora para não vai dar grande tempo acho que nem 10 minutos para poder fazer algumas perguntas responder algumas perguntas eu vou dar uma olhada aqui e vou tentar responder algumas perguntas das mais as mais como se diz as mais relevantes né se alguém tem aí questões que acha que devem perguntar agora pode perguntar se você por acaso quiser deixar para mandar para o escolatrader arroba gmail ponto com nota aí escolatrader arroba gmail ponto com nós também estaremos disponíveis lá para poder responder as suas dúvidas verdade total disciplina fundamental beleza análise técnica serve para fórex opções binárias sim bom pessoal eu estou esperando questões né estou vendo aqui tem algumas coisas que não tem muito sentido eu não vou responder ah tá peraí você teria estratégias específicas para usarmos na bobina ali sim tem estratégia para a bobina ali sim é o valor só uma dúvida só uma dúvida o pessoal está tudo tudo esperto hein todo mundo está você tem estratégias para a fórex tem beleza 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 obrigado bom gente eu não estou vendo mais questões relevantes no sentido do assunto aqui para a gente poder tratar então as questões que vieram e que eu consegui ver aqui foram respondidas quem tiver mais dúvidas como já disse antes escreva para escolatrader arroba gmail .com quem não tem dúvida toma uma atitude que você não adianta querer fazer a sua vida ficar diferente se você continuar fazendo sempre a mesma coisa e eu vou encerrando então essa nossa palestra novamente pedindo desculpa pela falha técnica que houve e agradecendo a presença de todos vocês que ficaram e que contribuíram com a nossa com as questões ou só a sua presença já é uma contribuição valiosa né agradecer aos participantes quero agradecer a corretora Bull Binary e aos amigos do suporte né que estiveram aí presentes para poder nos ajudar na na condução e na possibilidade de se efetivar esse webinário a Bumbini principalmente porque me deu essa oportunidade de divulgar o meu trabalho isso para mim é importante então eu fico muito grato por isso e a partir desse momento eu dou boa noite muito obrigado um abraço e sucesso aos que estudam e trabalham e eu eu porque